Grandes amigos da Ecosolar, tudo bom? Vamos dar continuidade a nossa sequência de vídeos. Espero que vocês tenham gostado da aula do tradutório, uma aula curta, mas é para começar a ter um pouco de domínio e conhecer um pouco da área de energias renováveis. Essa segunda aula será uma aula conceito, onde a gente vai entrar na parte do conceito de energia solar e continuar dizendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aqui na descrição do vídeo que nós iremos responder a todos. Beleza? Então vamos lá dar início à próxima aula. Prontos? Gente, conceito, tá? O conceito de energia solar. E aí eu terminei a aula com o seguinte, deixando uma pergunta para vocês. O que é energia solar? E aí muitos, muitos perguntam, o que é energia solar? A energia solar, a gente tem que entender do conceito como o aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. Ou seja, trata-se, portanto, de uma fonte de energia que, além de inesgotável, é altamente potente, pois a grande quantidade de radiação é estimada sobre o planeta todos os dias. É uma constante, gente, chega a um valor em média de 1.367 watts por metro quadrado, tá? Isso por segundo. Ou seja, é muita radiação que nós recebemos no metro quadrado, o poderinho energético que chega, tá? Nessa constância no nosso planeta. Então nós aproveitamos isso usando a fonte solar, captando ela através de alguns subsídios que são os sistemas de captação de energia solar que vamos aprender aqui pra frente. Então a sua principal questão, todavia, não é a sua disponibilidade na natureza, tá? E sim o que é as formas de aproveitar para gerar eletricidade. E a gente vai entender agora quais são essas formas de conversão da radiação em energia. A gente conhece com as outras fontes que é a térmica. Então nós temos que distinguir que as formas de aproveitamento basicamente são duas. A energia solar pode ser aproveitada com uma energia solar térmica, tá? Ou com uma energia solar fotovoltaica. E aí a gente tem que distinguir dentro da solar térmica um dos vertentes dessa geração solar térmica. Quais são? A energia solar térmica, ela pode servir tanto para aquecer a água e o ambiente, sendo utilizada em casas, hotéis, piscinas, mas também ela pode ser gerada, usada para gerar eletricidade através das termoelétricas conhecidas como heliotérmicas. Que ele usa através do que? A conversão do líquido em vapor, né? Que é responsável do movimento das turbinas e com isso acionar os geradores. E qual é o conceito de aquecimento solar de água? Então aquecimento solar de água, tá? O térmico para aquecer água é nada mais que eu uso solar para aquecer água para um banho, para uma piscina, para comercial, como a lavanderia, para um hotel, um hospital, tá? Processos industriais, tá? O mais interessante é que é uma fonte energética abundante e gratuita, né? E que reduz muito o custo com a não necessidade de usar sistemas elétricos para aquecimento. Por causa da eletricia pertina, como no caso do chuveiro elétrico, né? Que gasta muita eletricidade. Então o aquecimento de água, ele pode ser utilizado através do que? Dos coletores, que são as fontes de captação dessa radiação, tá? E com isso, ela tem uma grande viabilidade porque ela pode ser aplicada em duas situações. Existem os sistemas de aquecimento solar de água, que a gente conhece como planos e hoje os avácuo. O aquecimento, ele basicamente, ele capta, desculpa, o coletor solar, que é a base que a gente conhece, tá? Como a placa ou os tubos hoje, avácuo, eles captam essa radiação solar, tá? E mandam a água quente aqui para o bolha, que é o reservatório, né? É onde armazena essa água quente que vai ser utilizada na residência, na indústria, no comércio, na piscina. O processo, basicamente, é simples. A água vem fria da caixa d'água, da rua, vai para dentro do bolha. Por ela ser mais pesada, ela se mantém na parte inferior do bolha, tá? Quando ela entra dentro do coletor, ela acaba aquecendo, porque esse coletor está recebendo radiação constante, ou seja, está sobreaquecendo, aquece aquela água fria, a água quente, por ser mais leve, menos densa, ela vai para a parte superior do bolha. E aí, da parte superior do bolha, ela sai para a residência, tá? Basicamente, é esse o mecanismo comum em todos os processos de aquecimento de água, tá? Para uso residencial. E aí, como eu falei, nós temos os modelos mais antigos, mais comuns, que chamam, que é o coletores planos, que usa um painel plano, né? Parecido com um painel de capução de energia, mas aqui não usa energia, ou seja, aqui dentro tem várias serpentinas onde a água passa e vai aquecendo, tá? Por causa da refração solar do coletor. E existe um outro modelo, que é o mais recente, que é os modelos que chamam tubo a vácuo, tá? Onde são várias lâmpadas, tá? Que captam essa água, da mesma forma que um painel passa por dentro dela e aquece. Aonde aqui a vácuo hoje tem uma maior eficiência de aquecimento, né? Em correlação ao painel solar, tá? Plano, comum. Já a energia térmica, solar térmica, para geração de energia, ela é conhecida como energia heliotérmica, ou a energia solar concentrada, que vem lá do inglês CSP, né? Que é Concentrate Solar Power. Ela é uma tecnologia de geração de energia elétrica, gente, renovável, porque ela transforma nada mais que a radiação direta em energia térmica e, subsequentemente, em energia elétrica. Através do que? Da concentração de raios solares diretos, tá? Aquecendo a elevadas temperaturas, tá? Um líquido dentro do sistema, que a gente vai entender como, que faz com que essa alta temperatura, esse vapor gerado, faça produção de eletricidade através de turbinas. As térmicas elétricas, tá? Ela tem mais ou menos qual ciclo? Ou seja, esses modelos, como um todo, eles são sistemas de concentração, onde são vários painéis solares, tá? Espelhos solares que direcionam a radiação solar para um ponto 1, ou seja, tudo é direcionado para um ponto, que nesse caso aqui é o coletor, tá? Essa refração de milhares de espelhos, tá? Ele incidente somente num ponto, nesse caso, a torre solar, faz com que nessa torre solar tenha um fluido, normalmente um sal, um vapor. Esse vapor é liquefeito, ele vai para dentro de um ambiente, onde evapora, nesse vapor, tá? E gera energia. Depois que ele é esfriado, ele é retomado, retomado, né? É reenviado para a torre, aonde se passará para o ciclo de processo, normalmente, de aquecimento. Esse ciclo é contínuo, tá? Esse ciclo sempre é contínuo. E esses modelos de heliotérmica, nós temos vários modelos em uso hoje no mundo. A heliotérmica, ela tem esse modelo de torres solares, que são os modelos de concentração de torres solares, onde vários espelhos direcionam a refração para um ponto único, onde é aquecido, esse vapor de líquido ou sal, tá? E gera energia. Outro modelo também muito comum, dos mais antigos, são os coletores de cilindro parabólico. Esses aí já são um pouco mais antigos, tá? Esses coletores parabólicos são uma tecnologia desde a década de 80. Ele constitui em várias calhas de espelho parabólico, né? E nessa superfície do espelho, ele refleta a energia direcionada a um ponto, que é um tubo, que passa no meio delas, aonde passa esse líquido ou esse ar, que será sobreaquecido. Um outro modelo muito comum, aqui no Brasil, que fui tentado trazer para o Brasil, é os lineares de Fresnel. Por quê? Porque esse modelo, ele, em relação aos demais, ele se tornou uma produção um pouco mais barata, né? Ao contrário dos grandes espelhos parabólicos. Porque ele usa o quê? Ele consiste em vários filetes de espelhos planos, que são rasteados entre o eixo. Da mesma forma do parabólico, só que esse aqui plano. Por ser plano, tornou-se a utilização mais barata, né? Deixou o custo desse modelo um pouco mais barato. E, por fim, um comum também, mais antigamente, foi pouco utilizado pelo processo e pelo custo, são as torres solares de disco parabólico, que eles operam com a tecnologia de foco em ponto único. Ou seja, cada parabólico aquece um sistema que é totalmente produzido naquele mesmo ponto e é redirecionado para o gerador de energia. É um sistema um pouco mais caro, porque o receptor, ele é individualizado, então, deixando o sistema um pouco mais oneroso. Esse sistema, são também bem interessantes para regiões de grande calor, principalmente as regiões hoje dos Emirados Árabes. Então, hoje a heliotérmica, ela é muito utilizada, principalmente naquela região, região dos Emirados, ambientes com grande concentração de calor, aonde, quanto mais quente estiver, melhor é a geração. Que a gente vai entender mais para frente, isso, no caso da energia solar fotovoltaica, viria a impactar negativamente, porque o excesso de calor faz com que a eficiência dos painéis caiam um pouco. E aí, gente, a gente tem, de fato, a energia solar fotovoltaica, ou seja, a geração de energia elétrica através dos painéis solares, ou seja, a conversão da radiação solar em eletricidade. E aí, a gente tem que entender que o efeito fotovoltaico é o que faz a conversão através da luz direta em eletricidade. Então, ela consegue o efeito fotovoltaico, que é o efeito produzido dentro da célula fotovoltaica, que é um do componente do painel solar. Ele é o material responsável para fazer a semicondução, conduzir a eletricidade e a conversão desta, primeiramente, da luz solar em eletricidade. Então, a gente vai entender mais para frente como é todo feito esse processo de captação da luz solar e transformação em eletricidade. Então, mais para frente, a gente vai entender todo o processo de transformação da eletricidade. O que é que a gente precisa entender hoje? O conceito básico, que a energia solar ela é basicamente dividida em dois tipos, energia solar térmica e energia solar fotovoltaica. A energia solar térmica direcionada para aquecimento de água e também podendo ser utilizada para geração de energia em modelos de usinas heliotérmicas. E o outro é a energia solar fotovoltaica, que gera energia através da conversão de eletricidade. Então, a conversão da eletricidade, que é um processo que nós vamos entrar em ênfase com o efeito fotovoltaico, ele tem hoje a enlex de possibilidades, criando de fato um mundo fotovoltaico. Por quê? Porque hoje existem gamas e modelos infinitos de painéis solares, modelos, tipos de painéis solares que nos abram um leque infinito. Então, quero que vocês, a partir de agora, abram a mente de vocês para entenderem até onde é capaz. E eu vou deixar aqui só alguns pontos principais de onde a gente pode trabalhar com a energia solar fotovoltaica. Para vocês entenderem a gama e a N possibilidades infinitas de trabalhar com essa tecnologia hoje. Então, o mundo fotovoltaico, gente, ele é muito grande. Nós temos hoje a possibilidade de trabalhar com grandes, que chamam mega usinas, big usinas, que são usinas para nós aqui no Brasil conhecidas como geração centralizada. São usinas de 100, 200, 300, 500 mega. são grandes áreas com painéis solares. Então, hoje, é uma área também da energia solar fotovoltaica muito interessante de atuar, porque existe aí um mercado muito expansivo e necessário na geração centralizada. Outra era são gerações distribuídas, são usinas de menores até 5 mega, ou várias usinas de 5 mega compartilhadas. São gerações menores, mas também é uma possibilidade de atuação com as usinas de 5 mega, como também usinas compartilhadas, usinas cooperativas, os condomínios solares. É uma outra área de atuação interessante também que a energia solar nos possibilita. Dentro dela, a gente tem a capacidade de atuar com sistemas, desde sistemas offshore, como se chama onshore, ou seja, com usinas instaladas em solo, como também usinas flutuantes. E as usinas flutuantes, hoje já existem tecnologias bem avançadas de atuações delas desde áreas mar, dentro do mar, como também em ambientes de represa, que até também auxiliam na redução e diminuição da evaporação das águas de um leito como uma represa, onde já existe até mesmo a malha elétrica já pronta ali. então hoje as usinas flutuantes são muito interessantes também, principalmente aqui para o Brasil, que infelizmente ainda é pouco trabalhada. A gente tem a possibilidade de atuar com sistemas residenciais, sistemas menores, sistemas industriais, comerciais para empresas, rede de indústrias, de comércio, uma franquia de farmácias, por exemplo, onde tem lá uma 10, 20, 30, 50 unidades, você pode trabalhar desde uma usina unificada como também sistemas separados. Você tem os sistemas que a gente conhece como BIPV, que vai ser futuro, um futuro próximo, um novo curso que nós vamos montar somente sobre sistemas integrados para edificações, ou seja, Build Integration Photovoltaic, que são sistemas fotovoltaicos integrados de edificações, como você pode ver aqui na foto da direita, são usados como fachada. A gente tem sistemas também usando tracking, ou seja, sistemas de caminho solar que aproveita, ele tem a tecnologia de captação que ele sequencia o processo de iniciação desde o início do nascer do sol, das radiações até o ponto do sol acompanhando o sol como um girassol faz. Então, o sistema de tracking é acompanhamento solar, isso ele aumenta a eficiência principalmente nas regiões mais afastadas da linha para nós Brasil pessoalmente da linha do Equador, então quanto maior ter a capacidade de buscar a melhor angulação de captação desse sol, aumenta a eficiência, então estão os sistemas também de uma outra modelagem de desenho de usinas ou sistemas mais individuais. Os sistemas, como eu falei, Build Integration Photovoltaica, ou seja, hoje a gente não tem somente painéis basicamente, nós temos os sistemas usando vidros solares, películas solares que captam energia solar, então imagina esse prédio todinho hoje, ele é feito com vidros solares, sistemas hoje também de revestimento, pisos solares, estradas usando placas solares, então, gente, vocês estão vendo o leque de possibilidade de atuação hoje nesse ramo de energia solar fotovoltaica, não é só aqueles sistemas presos lá em cima do telhado e acabou, a gente tem N possibilidades, como a gente já viu agora o avião, o Fly Solar que volta ao mundo com painéis solares, sistemas individualizados para ambientes off-grid, ambientes mais autônomos como torres de telecomunicações, rádio de telecomunicações, são sistemas possíveis também de atuar, sistemas off-grid é muito interessante atuar em ambientes mais inóspitos, então, hoje temos embarcações com painéis solares, sistemas de bombeamento solar, isso é muito forte aqui no Brasil, principalmente para a parte agropecuária, a gente tem hoje no norte a utilização de muitos boats, muitas embarcações já passando a trabalhar com painéis solares integrados para dar até conforto com o uso de ar-condicionado, com geladeira a bordo, uso de motores elétricos, que isso é interessante, a eletromobilidade náutica, ela é muito forte no mundo, no Brasil, infelizmente, algo ainda está iniciando, mas a gente espera que logo, logo o Brasil seja detentores das leis europeias de embarcações com o uso de motores poluentes, então, o sistema de energia solar também é utilizado nesse ramo, sistemas para ambientes inópticos como aldeias indígenas, comunidades afastadas e que não disponibilizam de malha elétrica ainda, infelizmente, é realidade para nível Brasil, somente em algumas regiões mais afastadas das capitais, então, os sistemas autônomos, o uso de banco de bateria, os sistemas que a gente vai entender como é formado, os painéis, inversores, streambox, controladores de carga, baterias, então, esses sistemas autônomos, também, é muito interessante de atuar hoje no Brasil e em algumas regiões, principalmente, que necessitam, de fato, de eletricidade não têm. Então, hoje também a gente tem outros modelos como sistemas de telecomunicação, como eu já tinha falado, com o uso de energia solar, sistemas de geladeiras com energia solar. Nós temos hoje guarda-sóis, com o sistema de energia solar, telhas fotovoltaicas, sistemas de iluminação solar, desde pública, como decorativa, sistemas de iluminação para dentro de nós, para empreiteira, de construtora, ventiladores, custos de energia solar, climatizadores, sistemas de bombeamento, sistemas de ar-condicionado com energia solar. Gente, o leque é gigantesco, não tem como a gente pontuar tudo, mas, aí eu estou passando aqui o básico todo. E o sistema solar, gente, eles se adaptam a muitas coisas, como hoje a gente tem carregadores portátiles de energia solar, solar, a gente pode utilizar ele de N formas para um smartphone, para um computador, para o dia a dia, às vezes, para uma saída, para um trabalho de campo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Basicamente, pessoal, o sistema de energia solar é moldável. O sistema de energia solar, ele é muito moldável, ele se capta, ele se encaixa em N possibilidades. Não só fique atrelado àqueles sistemas convencionais de painel preso em cima do telhado e a capuz. Não! Pensa que energia solar, ela é moldável, então, ela pode ser adaptada, ela pode ser modelada da forma que assim desejar, dentro de um projeto arquitetônico, como também de sistemas de média de grandes usinas. Então, pensa sempre nisto, tenta desfocar, como muitos profissionais aí tem, que só querem trabalhar com A mais B. Não, gente! Existe o C, o D, o E, N possibilidades, que a gente vai ver mais para frente ao longo do curso, os outros tipos de painéis solares, modelagens diferentes de painéis, tecnologias diferentes de painéis, que dá a possibilidade de levar sistemas fotovoltaicos para todo tipo de projeto, desde projetos mais arquitetonicamente harmônicos, onde necessita de painéis ou sistemas que harmonizem com aquele projeto, ou sistemas mais simples, que não sejam tanto assim, mas que podem ser trabalhados de uma outra forma. Tá bom, gente? Então, pensa nisso, pessoal. Energia solar, ela é moldável, ela pode ser adaptada a qualquer tipo de situação. Ok? Pessoal, espero que você tenha gostado da aula de hoje, é uma aula bem conceitual. A gente vai falar na próxima aula sobre a parte de potência, a gente vai entender toda a parte da mecanismo de potência dos sistemas de energia solar, a gente vai entender o que é sistema de energia solar, o que é dado em quilômetro, em quilômetro e hora, quais são as principais nomenclaturas utilizadas no sistema, tá? E eu espero aí que vocês tenham gostado, fica a dica para vocês. Sempre que termine de ler ou aprender algo, vá fuçar, hoje com a internet a facilidade é muito maior, então vão buscar. Eu vou deixar disponível na descrição um link de dois, de duas apostilhas da área de energia solar fotovoltaica, caso vocês queiram baixar e já lendo, é interessante. Ok, pessoal? Então, até a próxima, até amanhã, aguardo vocês, tá? nesse mesmo horário, convida seus amigos, não esquece, não, vamos fazer essa loucura solar junto, tá bom, galera? Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.